A escola José Inácio Fraga está realizando um simulado com os alunos para estimular a leitura e preparação para o futuro. Já pensando em vestibulares, Enem, Olimpíadas, além de concursos públicos que vierem a participar. Alunos de quinto ao nono ano realizam a prova. De acordo com o professor Eder Vicente, este trabalho é feito bimestralmente. Pois bem, o simulado aqui na escola tem o objetivo de fazer os alunos lerem questões e compreender e assim poderem responder. Então é um simulado objetivo, onde tem alternativas de ATD, certo? E eles vão ter mais conhecimento de preenchimento de gabarito. Esse simulado, ele compreende a matéria do primeiro bimestre. Esse simulado, a nota dele vai ser adquirida na nota bimestral do aluno, que ele tem que atingir a média 6, que é a média da escola. Toda a escola participa? Só os alunos de quinto ao nono ano. Porque os de educação infantil, por ser uma série mais, que os meninos não tem tanta leitura, e a gente fica mais difícil de poder aplicar esse simulado. Então eu peço assim, que os pais, nossos alunos que estão estudando aqui do quinto ao nono ano, contribuem para a gente, fazendo que eles o quê? Que eles estudem em casa, que eles busquem conhecimento através de pesquisas, através do livro didático, que a gente também fornece. Então tudo isso a gente pede a colaboração dos pais, porque a escola é um conjunto, professor, pai e aluno. Se não tiver o conjunto desses três, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho e os alunos não conseguem ter uma aprendizagem cognitiva.